A denúncia é de que algumas linhas da empresa Vitória, assaltos vêm acontecendo e isso vem deixando os moradores aqui da região bastante preocupados. Principalmente na linha do Araturi, Nova Metrópole e a linha que segue ali direcionada para o próprio terminal da do Metrópole. As pessoas vêm sofrendo com isso. O senhor utiliza a linha de ônibus, cidadão? Toda semana. Assalto já viu? Tem medo de ser assaltado? A gente anda morrendo de medo, porque tem que andar com medo, tem que ir assalto toda hora, todos os outros. Lá já mataram até gente já. Já houve assaltante que assaltou e que mataram. Como é o nome do senhor? João Batista Evangelista. João Batista, então, enfrentar isso todo dia é complicado? É complicado. A gente enfrenta porque nós somos um pai de família, precisa subviver e lá não tem condições. A gente tem que encaixar o trabalho aqui. É a situação de algumas pessoas. A gente vai tentar conversar com mais gente, até porque essa denúncia chegou. Não é só de uma pessoa, de diversas pessoas que utilizam o transporte coletivo. Amigão, você que utiliza o transporte coletivo da empresa Vitória já presenciou assalto? É complicado estar transitando dentro de coletivos? É complicado, porque quando tem assalto a pessoa não pode fazer nada, não pode reagir, né? A pessoa só tem que levar o momento. Entregar tudo e rezar. Entregar e rezar. Como é o seu nome, irmãozinho? Christian. Christian, obrigado pelas informações. Essa é a situação de diversas pessoas aqui do município de Calcaia com relação à denúncia de índices de assalto que vêm crescendo.